TV aberta e aí a gente vai puxando o gancho pra outros assuntos, mas eu quero falar de um cara que eu nunca falei, eu acho, aqui na resenha e que é um cara que aparece muito aos domingos da TV brasileira, que é Tiago Barnabé, a Narcisa, do programa da Eliana É impressionante o trabalho especial de escada que o Tiago faz através da Narcisa, né, no programa da Eliana Eu tava assistindo hoje à tarde com o público-alvo, estava assistindo com senhorinhas muito queridas no meu coração O programa Eliana, né, achei o programa um tanto arrastado no começo, principalmente aquela coisa assistencialista Estavam falando de Dona Maria, que é uma senhorinha, uma vovó que faz conteúdos para a internet e tem viralizado É uma senhora muito humilde e que tem viralizado nas redes sociais E de uma forma geral, eu acho que o Tiago, ele se tornou uma figura muito importante Eu acho que a Eliana sempre teve grandes duplas com ela nas emissoras e nos projetos que ela teve na televisão, né Melocoton, Flitz, né, depois tivemos o Chiquinho, Pitoco, a Família Alegria e tudo mais A Eliana sabe dividir o palco com figuras que sejam boas escadas, bons personagens, né O Chiquinho talvez tenha sido o maior deles na Record, né E no SBT, eu acho que o Tiago, ele tem conseguido criar com a Narcisa uma extensão, uma dupla da Eliana O programa é da Eliana? É Mas o Tiago, ele tem um papel muito fundamental ali Tanto que nessa reportagem que estavam fazendo ali com o tal do quadro Dia de Sorte Que eu ainda não conhecia direito O Tiago é a figura, a Narcisa é a figura que vai até lá Goiás pra encontrar a vovó Dona Maria e tudo mais E faz uma bagunça lá junto com uma outra moça que é influenciadora, mas esqueci o nome dela Mas que eles armam ali uma situação E ele se veste de pata, né, pataquada, né, o nome da pata E ele faz umas danças ali, uns negócios, depois ele volta já de Narcisa e tal Então eu acho que o Tiago, ele tem um talento muito natural de ser uma figura que é uma extensão da Eliana Ele é quase um co-apresentador do programa Acho que a Eliana consegue fazer isso muito bem com pessoas, né, não só com bonecos E o Tiago tem um talento muito especial nesse sentido Porque ele traz um humor físico, ele traz um humor muito popular, assim Ele conecta muito rapidamente tanto com o público que está naquele momento ali junto com ele em cena Como também com o público que está em casa Então queria registrar aqui o talento do Tiago Acho que ele é um cara muito acertado pro contexto de TV aberta Ele consegue dar quebradas humorísticas ali Em situações que eventualmente estão indo diretamente pro assistencialismo Ele quebra um pouco isso através de uma... gostaram? Ele quebra isso um pouco através de uma linguagem humorística que acho que tem valido muito a pena Então parabéns ao Tiago Barnabé Vamos ver o povo